Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included depois de uma semana conturbada aí semana passada eu quase não consegui gravar nenhum vídeo foi muita correria semana passada mas estamos aí de volta firme e forte o canal tá firme e forte não se preocupem os vídeos vão continuar tá tudo tranquilo beleza Lembrando que quem ainda não é inscrito se inscreva no canal né já deixa seu like aí porque é vídeo de Oni vídeo de Oni sempre é de qualidade a vaquinha ainda tá em aberta tá aí tá aí na descrição a da vaquinha para compra da placa-mãe é sigam lá o salão do Christian no Instagram beleza então sem mais falatórios vamos bora para o vídeo é eu acho que o Christian ainda não entrou nessa base né deixa eu ver quem tá na base aqui a Gretchen Jana Alexandre e o Pedro beleza e o Erickson deixa eu ver aqui escolher um modelo temos espalha-brilho temos dois espalha-brilho vou pegar aqui ó esse aqui é fácil esse aqui eu não quero não aqui vai entrar o Christian valeu Christian muito obrigado cara muito obrigado mesmo tá imprimido deixa eu colocar o Christian como eu vou colocar o carregamento mas eu acho que eu vou colocar o Christian no momento como operador acho que eu vou colocar o Christian aqui ó eu tô precisando de alguém para operar e aí se não tiver nada para operar vem para cá porque eu tenho que preciso manusear esses negócios aqui deixa eu fazer já me preparar aqui para bateria inteligente e já trocar essa fonte de energia aqui eu preciso esperar o duplo acelerar aqui o jogo eu preciso esperar o duplicante pegar essa característica aqui então o que eu vou fazer eu vou colocar um bloquinho aqui só para eles conseguirem passar por aqui e eu poder fechar essa parte aqui ó e vamos lá vamos sair da energia com rodinha eu vou construir aqui dois e desse fazer um cabo automatizado para controlar isso aqui peguei um pouquinho de aço né faltou o fiozinho da bateria aí agora eles conseguem passar por ali eu posso fechar isso aqui e tirar esses dois blocos daqui que isso aqui fica muito feio e deixa eu ver o que que falta aqui pesquisar é falta bastante coisa ainda eu queria a escada que eu já quero começar a fazer o esqueminha do próximo quarto eu já tô pesquisando a fundição então eu vou pegar a próxima pesquisa aqui já direto a escada escada de luxo ou a escada normal depois eu troco para de luxo deluxe né eu preciso ver a parte da comida também ai caramba eu tô em dúvida em eu já tenho a escada já a primeira eu acho que eu vou ir para a parte da comida e já de começar a tratar dos bichos né e depois regulação de energia eu acho que eu vou fazer isso a regulação é avançada e agora o dispensador também é bom para começar a organizar o traje eu não preciso ter tanta pressa assim mas os armazenadores é uma boa ideia tanto de líquido quanto o de gás cadê o de gás? aqui descontaminação trajes e aí por fim a parte de sensores e aí a gente finaliza com a decoração até aqui e até aqui ok acho que essa sequência aqui ficou boa ah o Christian também tem que limpar prioridade do Christian ah o Christian sobrou para você mano limpar limpar muito bom beleza vamos lá vamos começar a ir atrás de já já eu posso fazer a bateria inteligente de mais água acho que eu posso fazer agora não ainda não de mais água eu quero pegar essa água aqui ó e eu preciso arrumar um lugar para pôr minha comida deixa eu descer aqui primeiro descer aqui com calma acho que se eu abrir aqui acho que eu consigo secar esse petróleo ou eu consigo secar esse petróleo direto é vou secar esse petróleo aqui e aí eu tenho acesso a essa água aqui mais tranquila aí eu ponho uma bomba aqui ó aí esse petróleo não consegue alcançar essa bomba e começar a mexer aqui com a parte do quarto ainda não decidi exatamente como eu vou fazer o quarto mas provavelmente vai ser algo mais ou menos assim ó vou fazer um pedestal aqui para pôr a cama a cama tem quatro né vai ficar mais ou menos assim aí aqui vai ter um espaço aqui vai ter uma porta aí outro espaço e aí seria outra cama assim e aí teria uma porta aqui acho que eu estou dando um espaço a mais né não tá certo aqui vai uma estátua provavelmente e aqui eu teria outra porta humm isso aqui ficou interessante qual a distância que ficou aqui do sobrou um espaço aqui dá para improvisar um banheiro aqui no final isso aqui subindo aqui é mas o quarto ele vai ser um pouco mais alto né ele não vai ter quatro de altura vamos cavar isso aqui tudo esse cloro vai descer não tem problema eu secando isso aqui quem está confinado nossa tem dois confinados vamos gente o povo querendo morrer aqui ó que isso quase hein começar a preparar os bercinhos vamos gente dois aqui dois aqui depois vai virar uma cama né uma cama confortável é acho que eu vou deixar com dois de altura para caber pelo menos um quadro ali em cima então a altura vai ser mais ou menos essa aqui ó o que eu estava pensando em fazer aqui na altura do quadro da porta como ficou esse espaço todo aqui eu estava pensando em colocar um vaso aqui no meio aqui assim ó e depois trocar para vidro mas eu não sei se eu vou ter um vaso assim ou um vaso suspenso né mas eu não sei se eu vou ter florosporo nessa base eu acho que não eu acho que não porque eu também não vou ir tão rápido assim para o para o espaço estou em dúvida aí beleza secar aqui ó que interessante essa mecânica do da da flutuação como deveria ser implantada no jogo de verdade mesmo se liga só o que vai acontecer com a a garrafinha de petróleo bruto e a garrafinha de água se liga só Cadê quem vai vir aqui? Deveria vir alguém aqui Caramba, ainda não fez o alumínio ainda, mano Ah, estou no horário de descanso Então, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo E aí eu fecho aqui assim E assim, mas por enquanto eu vou deixar aqui Aberto essas duas laterais Para eles conseguirem construir Acho que dá até para fazer isso aqui Acho que dá para fazer isso aqui Ah, quer ver? Estão passando um pouquinho diferente a altura Aí não está dando para ver Eles se juntam quando eles encostam um no outro É muito bom isso Deixa eu colocar uma bomba aqui Que eu quero começar a drenar essa água Se eu tirar esse bloco aqui também não tem problema Porque aí a água escorre toda para cima da bomba E o petróleo não Hum, pior que aqui Eu preciso escavar mais um Acho que eu preciso escavar mais uma vez Agora vou puxar um fiozinho aqui Para alimentar essa bomba Eu já quero puxar essa água Para uso Aqui Caninho Todos os recursos que você tiver disponível Manda brasa Não fica segurando o recurso na tela não Recurso muito útil Que nem no caso aqui para mim é a água Aí já junta tudo aqui em um cano só E que se dane Deixa rolar Caramba, ainda não tem ainda o alumínio Ela está fazendo agora Aí aqui eu vou fechar Depois eu penso em alguma coisa Que é uma maneira de decorar Essa parte aqui de dentro Ah, droga Vou ter que escavar aqui Por causa desse bloco aqui Quanto cloro Tirar esse petróleo daqui Agora, hein, mano Vou fazer o seguinte Abre aqui Deixa eu até trocar Este meio aqui Por um bloco de malha Para já começar a descer esse gás E aqui eu vou deixar mais 4 de altura Eu preciso decidir onde vai ficar meu refeitório logo Aí Deixa eu ver É o banheiro já Deixa eu ver o que eu posso aprontar Nesse banheiro aqui Com esse espaço que Que me foi concedido Ah, legal Dá para inventar alguma coisa aqui Se eu colar tudo Cabe o chuveiro também, né Pia Vaso E chuveiro Ok E bateu certinho aqui no canto É, acho que é isso Aí aqui eu tenho que pensar em alguma coisa ainda Se eu colocar Mais um bloquinho aqui Cabe um vaso suspenso E uma escultura Não é? E aí seria outra escultura aqui Outra escultura aqui Outra aqui Mas de preferência uma de 3 de altura, né Não de 2 O que eu poderia fazer aqui Cabe um quadro triplo aqui E outro quadro triplo aqui Chegou mais um dupe Tem que ser espalha-brilho Bombardeador, bombardeador, artista Não Então veio o auxilito Deixa eu ver Escava aqui, mano É, espero que esse petróleo aqui Não Não faça caquinha Ele vai acabar escorrendo para cá Depois que essa água sair Então ele vai fazer dois blocos aqui de petróleo Tem mais 800 aqui 500 aqui 500 aqui Será, mano? Não sei não, hein Acabar puxando petróleo Aqui Tá Até chegar nessa parte Aí vai demorar ainda Tô de olho É aqui, ó O que que eu posso fazer Aqui É, se eu fiz isso aqui Desse lado Eu tenho que fazer Desse lado aqui também Vai ficar meio que invertido Então iria outro vasinho aqui Outro vasinho aqui Um quadro de 3 aqui E outro quadro de 3 aqui Então Outro vaso aqui É, acho que é isso Quadro de 3 aqui Hum, tem alguma coisa diferente Aí é vaso Um, dois, três Ah, tá certo É 3 aqui Tô contando 4 Por causa dessa parte de baixo É porque aqui vai outro vaso Acho que é isso E se marcar E se marcar nesse espaço aqui Debaixo aqui Ainda dá pra colocar alguma coisa Lembrando que isso aqui É tudo provisório, né Depois Esse material aqui Troca tudo Provavelmente vai ser vidro aqui Ainda não decidi O que eu posso fazer com esse Tá muito quente aqui Mas eu poderia já começar A encaminhar esse hidrogênio Pra um lugar só, né Pra bombear ele Ó, esse padrão aqui Eu acho que eu já posso copiar Vou colocar um aqui E um aqui Aqui eu posso colocar Ah, não dá pra pôr ainda Porque eu não construí Tirar esse bloco aqui Pra poder fazer essa parte É, aqui já cabem 4 dupes Eu vou copiar aqui Assim E aí agora Já cabem 8 Né Depois vai caber 4 Quando eu trocar a cama Porque eu quero acessar Essa parte aqui 4 de altura Que eu quero Puxar esse hidrogênio Pra cá, ó Teria que abrir aqui também Esse hidrogênio aqui Tá vazando à toa Deixa eu abrir aqui Abrir isso aqui Que aí eu já consigo Meter uma bomba de De aço Aqui em cima Ó Espero que o duplicante É, tá a cento e poucos graus Aqui Mas é rápido Ele vai entrar Construir e sair E aí eu já posso Começar a armazenar Esse hidrogênio É Aconteceu mais ou menos O que eu O que eu imaginei Que ia acontecer Ah, juntou As garrafinhas Quer ver? Vai juntar Ó Se liga só Que mecânica Ah não Acho que já Chegou no máximo, né? Ah não Juntou Olha lá Não tem máximo A garrafinha Tá com 2 toneladas Essa garrafa de água Tá com 2 toneladas Muito bom isso aqui Eu gostei desse esquema Isso aqui deveria Fazer parte do jogo Deveria ser implementado No Vanilla Isso aqui O cara foi muito inteligente O cara que criou Esse código aí Desse mod Então E aqui agora, hein? Isso aqui Desce até aqui Depois eu ia colocar Pelo menos 2 sensores Abaixo dele, né? Que eu não tenho ainda Automação É, o ideal É que o sensor Fique Aqui, né? Os 2 sensores Fiquem aqui Esse é o ideal Nessa altura Esse bloco aqui Vai acabar me atrapalhando A escada vem até aqui Eles conseguem construir 4 de altura E esse bloquinho aqui Vai ficar ali mesmo Tá, beleza Vamos lá A parte dos quartos Já tá ok Então eu tenho espaço Aqui já pra 4 duplicantes Vai ir pra 8 Eu não posso construir Mais um Porque tá muito quente Aqui em cima 97 graus Nossa, como tá quente Isso aqui Precisa colocar Pelo menos Um bloquinho Aqui de abático Mas vai ser muito Difícil fazer isso Eu vou ter que isolar Essa área Não vai ter jeito Não 3 de altura Aqui, ó Vou ter que isolar Não vai ter jeito Enquanto tem aqui 2kg de hidrogênio Caramba Aqui, ó 75 graus É muito quente Ó, o hidrogênio Começou a subir Como é que tá A pesquisa Ok, vamos lá Sim, bateria inteligente É, já pode remover Essa rodinha Poxa, Gret O que eu vou te tirar Daí agora Ah, meus bloquinhos De hidrogênio De... Comida Eu tô tranquilo Comida vai acabar Estragando, né? Se eu manter Essa comida Acho que é isso aqui, mano A comida vai acabar Estragando Vou fazer umas geladeiras Aqui, ó Aqui não dá Porque aqui tem oxigênio O ideal era fazer Aqui pra baixo No próximo episódio Acho que eu vou Mexer com essa parte Da... Da... Da cozinha Por enquanto Deixa eles comendo Rango fruto cru mesmo Não tem problema Estão com exigência Baixa de moral Astronomia É O cruzão É isso aqui, né? Ficou até que legal Dois, quatro, seis, oito Eu já poderia até Trocar essas camas Aqui Eu tenho seis duplicantes Já tenho espaço Para mais dois ainda É, eu já tenho Cama pro seis Vamos trocar já Isso aqui É, esse vulcão aqui Ele vai me lascar um pouco, né? Lembrando que se eu remover Essa estrutura aí Eu vou estar perdendo, tá? Remover o vulcão de ouro É um... Prejuízo do caramba Não é uma coisa Digamos, inteligente A se fazer Mas se ele for prejudicar Aqui meu... Meu layout aqui Eu arranco ele fora Quer dizer, ele já prejudicou, né? Ele já prejudicou Eu tô com o mod De remover estruturas Escaldando, ó Chegou lá em cima É a Jana Eu tô sem nenhuma caminha médica Deixa eu providenciar aqui Alguma coisa Colocar uma cinco aqui É hidrogênio Eu tenho um calor específico alto, né? Hidrogênio a cem graus É bem diferente De um oxigênio a cem graus Oitenta e cinco Oitenta e cinco Temos bombardeador E artista de balões Então vem a cem graus Então vem a cem graus Eles não estão trazendo pra cá Terra poluída? Ah, o que aconteceu aqui? O que? Putz, tinha areia Ah, agora zoou, hein Agora zoou Nossa, tava tudo friozinho já aqui, mano Sai daí, gente Sai daí Aqui não tem pra mais correr direto Tem, tem sim Tem sim Tem sim Nossa, todo mundo se machucou Eu não vi que tinha areia ali Não prestei atenção, na verdade Foi aqui, né? Foi aqui, ó Tinha areia aqui, ó Que filha da mãe Oitenta e cinco Que é quando eles começam a ter debuff de velocidade E oitenta e cinco Deixa eu ver como é que ficou a temperatura É, deu uma alteradinha aqui Mas já já estabiliza de novo Esse era o problema Entrar outro líquido aqui Que não fosse o petróleo bruto Se eu pôr um bloco aqui Bom, agora eu tenho o petróleo, né? Eu tenho o petróleo engarrafado já Tem alerta amarela ainda? Ah, caramba Deixa eu tirar isso aqui É, machucou o feio, hein? O negócio foi bruto aí É, isso aqui Tá um péssimo negócio isso aqui, ó Eu preciso ir atrás dos trajes, mas não vai ter jeito, não Preparar um caniço Tem uns dreco pra tosar Tem um dreco, dois dreco Dá pra fazer um traje Três, quatro, cinco drecos aqui em volta Dois trajes Três trajes com mais esse dreco Eu precisava achar caniço É, vou ter que tosar esses dreco aí Aqui, droga Deixa eu puxar isso aqui até aqui Abrir essa parte E escavar isso aqui Ok, beleza Vou finalizar esse episódio por aqui Eles vão se curar agora Acabou a energia Fazer essa bateria Remover isso aqui Desmontar Desmontar Tirar essa bateria grande Desmontar Aproveitar que tá sem energia Desmontar A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo